Eu sou uma espada e só te pediram provas Hoje tu comprovas que imitas, reprovas Porque eu provo que igual não há Dar a outra face, não pregues isso aqui a ninguém O estrilho bate mais vezes a porta Que testemunhas de Jeová E a minha desforra é levantar sem que ninguém me socorra E é uma honra mostrar que eu sou uma espada e nessa E um gajo inova, então eu sou escola Estou eu nova, testo cego ou louva Como um statamab em tipos móveis Não vi a futuro com as minhas lavas Mas eu via brilho na Yasmin quando só fazia covers Cada escolha tem os seus benefícios Vícios, ofícios, momentos propícios e precipícios E esse mente que me endurece, eu me deixo pronto e pouco vivo O objetivo era matar o rap game, mas lhe mantenho vivo Let's get O objetivo era matar o rap game, mas lhe mantenho vivo Eu deixei Atendente tudo bem A cada diversidade dessa vida, cada fracasso e dor de cabeça Carrego comigo a semente da certeza As metas a gente atinge, os caminhos um gajo é que trata Os desejos do homem sacia, mas é na esperança que o nigga sagrado Observo mais e julgo menos Ouço mais e falo menos, mas com os mesmos do inicio Porque o mais pode ser menos Olhar para o espelho e perceber o porquê dos cabelos brancos Nem no negócio, nem na caneta O equivalente a uma lenda, gangsta, penta e inside, fuck boy O cotovelo dói quando pensa E conta quinta está dentro, aqui só conta quem está Duas no Pima, traz comigo no Uber Estás a ver, estás a pagar, vivemos tipo youtubers Sei que o teu pé é o argentino na essência O meu é livre, balança entre o dólar e a dissência Glória 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 Somente toda a mi Agora olha Agora olha Agora olha Olha bem Que tu vai deixar ver Tua alma do vengão antes da morte E a força do sanção antes do corte Tenta me mandar abaixo Vais pedir socorro Eu sou a rainha da Inglaterra Nem eu próprio sei se eu morro Taf tipo tafinha Raf tipo badinha Conheço a tua família Uma gaf vis contra a minha Obrigado pelo ódio Ajuda muito Dizem que não se atira pedras A um tronco sem frutos Abre caminho Pós Kelsons e Kali Mas eu quero comprar ilhas Chega o preço de Bali Ou estás contra ou a favor Não há outro elo Ou a gente faz duetos Ou a gente faz duelos Teu nigga te suplica Não vai contrai juiz Não mambo não se duplica É tipo a neve pise Eu estou dentro e fora do microfone Com assaltantes que usavam máscara Santos do Omicron Com palavras mercenário Arma dicionário Semiaram um maluco Colheram um visionário Noix em branco Eu falei do meu objetivo Tá conseguido Já testemido Só não deste conta Porque tá distraído Reza apenas que as murro Enfrentar alguém com quem viaste a aprender Não faz de ti mau bro Faz de ti burro Ofendo disso A nega chuta doze Pusse da minha mãe Respondo tu pra E ouve O som não toca no hater Porque não tem nexo Toca no range Panamera Toca no Lexus Estavam-se a rir Quando eu perdi o meu filho Depois disso Ganhei forças Transformei Cemento e milho Fiz o trilho Desce o puto Era prodígio Tinha um monstro escondido Tinha o tom de fudido Era o quente conhecido E o crédito não é meu O mérito é teu Porque tu me desce aqui Acabé dentro do meu E agora não olha 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 Porque tu me desce aqui Acabé dentro do meu É a mudança da vida Esse é o semento que tu ajudaste A semear Agora vem colher Rijos maus Real street niggas Tiro o chapéu, meu irmão, ta finha, o cota, a marabria Tô humilde, galáxia Forever Forever